Esta semana as brinquedotecas começaram a chegar ao Vale do Jequitinhonha. Em Minas Novas elas foram entregues para os municípios de Araçuaí, Capelinha e Turmalina, além de Minas Novas, é claro. O programa do Servas foi criado para contribuir com a recuperação de crianças em tratamento de saúde em hospitais públicos e filantrópicos. O objetivo maior dela é isso, ajudar no tratamento. É um projeto que foi feito com a participação de vários especialistas que ajudaram na confecção, saiu tudo certinho. Um móvel inteligente, com 96 itens, é uma ferramenta importante no processo terapêutico e já foi percebido como tal. A criança não vai divertir, a criança vai furar. A importância do projeto foi reforçada por outras entidades que também foram beneficiadas. Para as crianças do nosso hospital, é realmente uma esperança de dias melhores. A brinquedoteca já foi falada, que é instrumento moderno de terapia e com certeza vai fortalecer muito as ações do hospital, que já é referência na região. A gente vê que os projetos do governo de Minas, de alguns anos para cá, principalmente com o governador Aécio Neves, todos os projetos estão convergindo para o mesmo ponto. E esse ponto é a qualidade de vida de toda a população. Já em Almenara foram entregues brinquedotecas para Itaubim e Pedra Azul. E elas já foram imediatamente incorporadas à rotina das crianças enfermas na cidade. Amanhã será a vez de Curvelo, depois Itabira, São João Evangelista e Guanhães. Curvelo, depois Itabira, São João Evangelista e Guanhães.